E aí gente, tranquilo, seguinte, tô aqui com mais um vídeo de Naruto pro canal, então gente, se vocês gostam de vídeo relacionado a Naruto aqui, não esquece de deixar o seu like, inscreve no canal, ativa o sininho, que isso é muito, mas muito importante, tá ó Gente, é o seguinte, comenta dois aí se vocês querem que eu traga mais coisa relacionada a esse novo mod do Naruto, tá bom? Então, vamos lá, pra me acompanhar nessa jornada de me transformar em todas as bijus desse mod aqui, eu estou aqui com meu querido amigo Gabriel Oi Gabriel, tudo bom? Cadê tu? Gabriel? Não tá não, Gabriel, alô, alô Gabriel, você tá aqui com o bigu? Não tá não Ah, que surdo! Mano, você não tava aqui, velho! Você não tava aqui, que isso? Eu só pulei aqui, Johnny Mano, você é tipo um mago, velho, eu não vi você, tá? Ah, sim, ó, aí, ah, não vou... Ah, acho que substituição, meu queridão, é só você que tem nó Ah, meu queridão, aqui já é gênio do Naruto Tá, mas Gabriel, meu querido, explica pra gente aqui como é que a gente vai fazer esse processo aí de se transformar em um abiju Um abiju, no caso, a gente vai selar um abiju em mim, é isso? Sim, na verdade, eu já selei, já selou, né? Já selou abiju? Já, quando eu tava aí falando, eu já fiz, né? Tá, e pra eu me transformar na abiju, no caso, o que a gente faz? Você tem que morrer Peraí, você não falou que eu tinha que morrer no joguinho, não, Gabriel, o que você tá falando, velho? Não é morrer, você tá quase morrendo, aí você ativa abiju, entendeu? Aí ela vai ativar sozinha Ai, meu Deus, tá bom, tá bom, Gabriel, vamos lá, vamos lá Deixa eu tirar aqui, tô com a agulhinha no olho Mas vamos lá Então o que eu tenho que fazer, cair na lava, só isso? Pulando na lava, pode pular Ai, meu Deus, velho Tá, você sabe que lava não me mata, né? Eu vou precisar usar pra você morrer mais rápido Então, por isso eu vou te bater, pra você morrer mais rápido O Gabriel, você tirou o tempo só pra me matar aqui no Minecraft, então? Não, Johnny, é porque tem que morrer Tem que aprender a morrer Mas você pode me bater mais, que senão eu não vou morrer nunca E primeiro eu tenho que fazer um negócio Você tem bolinho? Eu não tenho bolinho, não Morreu Já morreu, eu fiquei tranquilo Pronto, tem spawn point Eu acho Tá, tem spawn point E agora, o que eu faço, Gabriel? Gabriel, depois de morrer assim, já posso virar a biju? É, agora você já passou o período de risco Agora você deve conseguir Tenta aí, tenta aí Tá, tá Pelo botão que eu selecionei nos controles, galera É só eu clicar aqui pra baixo Peraí, peraí Minha mão mudou Eu virei a biju Nossa, Gabriel Eu virei a biju de uma cauda Sim, sim, sim Olha lá Olha a animação que fica, Johnny Mano, é muito bonitinho Olha isso Caraca, eu virei a biju de uma cauda Gostei, gostei Mas eu posso virar as outras caudas, Gabriel? Já pode Já liberou tudo de uma vez Deixa eu clicar aqui mais um Olha o que que aconteceu Nossa, olha o que eu virei Eu tô naquele moduzão lá, louco Que ele já tá quase virando a biju Tá, agora se eu clicar de novo Nossa, eu virei um que tem um ursinho E depois o que que acontece? Eu virei o chucaco Eu virei o chucaco, Gabriel Nossa, eu virei o chucaco, velho Calma aí, deixa eu montar esse aqui Não, peraí, né Não pode chamar as biju de feio, né, mano Tá, se eu não me engano, gente Se eu apertar um botãozinho aqui Eu consigo soltar a biju da má Olha ali Em 3, 2, 1 Olha lá a biju Nossa, a biju da má Nossa, molecote A biju da má, ela é tão forte, galera Que ela larga o mapa, né, Gabriel? Ela é mais Sabe aquela Aquele meteoro que o Kouzou em Naruto Guerra? Ela é pior que aquilo, entendeu? Ela é pior, né, Gabriel? Ah, não sei Aquele meteoro destruiu muito mais, meu Deus Ah, aquela destrói muito mais Mas essa aqui, quando prende, meu querido É uma destruição que não cabe a gente, velho Tá, mas vamos lá É o seguinte Tenho como eu me destransformar aqui Me destransformei da biju de uma cauda Agora vamos pra segunda cauda, né Gabriel, e como é que eu faço pra virar a Se eu não me engano, a duas caudas A mata tabi, não é? Eu não lembro Sim, a mata tabi Ela é mais complicada Mudar de biju é complicado Tá, e agora Demora um pouquinho Vai demorar um pouquinho Então vou ter que dar aquele corte Vai demorar um pouquinho Vai take, vai take, vai take Tá, gente, então é o seguinte Eu vou dar aquele corte bem de leve Só pra, é, a gente trocar de biju aqui O Gabriel vai me ensinar certinho E aí, quando eu trocar de biju Eu volto aqui com vocês, tá bom? Eu já volto Bom, gente, voltei aqui O Gabriel já meio que fez as coisas aqui, né Setou e ainda passou o selo aqui pra mim E agora, vamos se transformar na duas caudas Então, é aquele mesmo processo É só eu colocar aqui Olha, já virei esse daqui Nossa, só que o ruim é que muda a textura, né Do nosso corpo, olha lá Fica todo bugado A parte da frente vem pra trás, tá Mas aí, se a gente clica de novo A gente já fica aqui com duas caudas E eu tô correndo muito rápido, velho Caramba Ó, agora Clica mais uma vez Fim com aquele negócio lá do osso E agora Eu virei a Matatabi Eu acho que deu uma lagada aqui de leve Nossa, eu tô vendo Eu tô vendo, Gabriel Eu tô de Matatabi Calma aí Calma, deixa eu me... Nossa, eu não consigo me ver, velho Não consigo me ver Tá, mas, velho Olha isso aqui que da hora, mano Olha isso daqui que da hora Aperta aí, Johnny Olha no inventário Nossa, é verdade Olha aqui, gente Como a Matatabi é Nossa, muito, muito da hora, velho Tá, é... Gabriel, e agora? O que que eu faço? Ela tem só a Biju Dama Ela tem mais algum poder? Ela tem outro poder, não tem? Só que é Jutsu É isso mesmo? É Jutsu Só que é difícil pegar É igual, tipo Mudar de Biju Tem que esperar É meio difícil Tem que esperar Porque ela tem que desbloquear Já mostrei a primeira Biju Então, a primeira e a segunda Biju Vão pra terceira Aí tem a quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e a nona A décima eu vou ter que colocar de outro jeito aqui Porque não tem como a gente se transformar na décima Ou tem, Gabriel? Não tem, né? Não tem como ver a décima Infelizmente Então, vamos lá pra terceira cauda E eu já volto Então, gente Voltei aqui Já tô com a três caudas comigo Gabriel, meu queridão Você quer ver isso aqui? Muito obrigado por eu setar ela em mim Então, vamos lá Primeira cauda Padrão de todas, né? Segunda Olha lá Olha lá Três caudas já aqui, ó Segunda parte da três caudas Terceira parte da três caudas Ele é o mais feio que fica, né, mano? Com os ossinhos Não, ele é bonitinho Ele é bonitinho Não, com o ossinho aqui Nossa, fica muito estranho Tá, agora Com a terceira Mano Essa daqui Foi o que eu virei Team Churiki Lá em Naruto Guerra Então, se você não viu Essa série maravilhosa Tem uma playlist aqui em cima Vai lá e assiste Que eu falei que Eu falei no último episódio Que se aquele vídeo Pegar 5 mil likes E 20 mil views A gente ia pensar aí Em trazer o Naruto Guerra 3, tá bom? Então, vamos lá, ó Eu virei aqui Eu virei aqui o Team Churiki Das três caudas Ele tem o mesmo poder Ele solta a Biju Dama Ele Tem juros de água Que no caso é a Kikinkai Só que Pra setar É meio complicado, né, gente? Então Vai ficar assim mesmo Olha lá Ele é bem bonitão Eu vou apertar aí Aqui pra vocês verem Olha como ele é, gente Aqui é a parte da frente Vai dizer que não é igual Do anime E aqui É a parte de trás Olha lá A três caudinhas dele E tudo mais Então Vamos pra próxima Biju E eu já volto aqui com vocês Tá bom? Bom, gente Tamo aqui E eu já fui setado A quatro caudas, né Que eu tinha mostrado A três A dois E a um E agora Vamos lá Que eu vou me transformar Na quatro caudas Então Primeiramente De aquele modo Que vocês já conhecem Aí depois vem esse daqui Se eu não me engano O quatro caudas, gente É o Son Goku Então Vamos dar uma olhada Tem a parte dos ossos, né Até que é diferente Aqui nesse também E temos a última parte Que é ele Com a Biju máxima E eu estava certo É o Son Goku Mano O bicho é louco Olha aqui a cara dele Como ele é Olha ele grandão aqui Como ele é Depois Eu vou estar mostrando Pra vocês Umas prints Eu vou colocar prints De cada Biju No final do vídeo Pra vocês verem Como é cada Biju Tá bom? Então Olha aqui Essa daqui Foi a cinco caudas No caso É o Son Goku Tá bom? Então Vamos lá Pra mais uma Biju Que ainda tem Quatro Bijus Pra mostrar Não Cinco Bijus Pra mostrar Então Vamos lá Então, gente Já voltei aqui Com outra Biju Eu tô falando muito Então, gente Mas É só pra Falar pra vocês O que tá acontecendo Tá bom? Eu tô dando uns cortes Então Toda vez eu tenho que falar Então, gente Só pra Whatever Então Vamos lá Então Eu já estou aqui Com a quinta Biju Que se eu não me engano É aquele cavalo lá Que eu esqueci o nome dele agora Então Ó É o seguinte Chegou até essa parte do vídeo Comentem embaixo O nome de todas as Bijus Que quem comentar Eu vou tá dando coração Coraçãozinho Aí dos comentários Tá bom? Então vamos lá Virei a primeira cauda A Segunda cauda No caso É o poder, né? E a terceira E agora O poder Sempre dá um corte Mas Foi Olha esse aqui Ele que Como eu disse É o cavalão lá Então deixa eu apertar aí Olha aqui como ele é Buritão Que nem o anime Só que ele é meio quadrado, né? Por conta que estamos no Minecraft Mas Ele tem aquele meu poder A Biju Dama Eu não vou soltar A Biju Dama De novo Por conta que Meio que deu um lag Pra caramba No server Mas Ela solta esse meu poder E ela fica Muito Mas Muito forte De status Tá bom? Então Vamos pra seis caudas Porque Tem Tem muita cauda Então vamos lá E eu já volto Aqui com vocês Tá bom? Voltei Tô com mais uma Biju O Gabriel já Conseguiu colocar em mim O Gabriel Ele não tá falando, gente Porque tá barulho na casa dele E ele também Tá preparando A Jubi De dez caudas Ali já já Eu mostro pra vocês Tá bom? Então Vamos lá Tem a primeira cauda Que é aquela padrão Que a gente já viu Desde o começo do vídeo Temos aqui A segunda parte Do poder Do chakra da Biju Temos aqui A terceira parte Do chakra da Biju E temos aqui Os seis caudas Pra quem não sabe Ele é meio que uma lesma Mas ele é bem bonitão Olha aqui Esse daqui Pelo menos dá pra gente ver E se eu apertar aí Dá pra gente ver Ele muito melhor Ele é igualzinho Do anime Mas Tem uma diferença Ele é quadrado Então É meio que isso Tá bom? Então Vamos lá Deixa eu sair daqui Ele tem os mesmos poderes Que outras Biju Ele solta a Biju da Mar E tem as Kekin Ginkai Que não dá pra mostrar agora Por conta que tem que fazer Várias coisas E é meio complicado Tá bom? Mas se vocês quiserem Conferir o nome do mod É Naruto Então pesquisa em Naruto Então Vamos lá gente Que tem mais Essa aqui é a 6 7, 8, 9, 9, 10 3 bijus Pra gente mostrar Aqui agora Tá bom? Então vamos lá E eu já volto aqui com vocês Tá bom? Olha o Gabriel até apareceu Ele é o menino sumido Então vamos lá Bom gente Tô aqui Com mais uma cauda E essa daqui Meu queridão Essa daqui É uma das que eu mais gosto Tá bom? É Porque ela é a 7 Depois vem a 8 Depois é a 9 Então elas são Uma das mais fortes Pelo que eu fiquei sabendo Quanto mais caudas Mais forte é a Biju Eu não sei se é isso A verdade Mas se isso for verdade Comenta aí embaixo Que eu quero saber muito Do comentário de vocês Tá bom? Então vamos lá Primeiro vem aquela padrão Como eu já tinha dito pra vocês Depois vem essa daqui Olha lá meu queridão Essa daqui Pra quem não sabe É da menina lá né Então tem essa daqui também Que é a parte lá Do Chakra da Biju E tam Que temos agora Ela A mais poderosa Que eu esqueci o nome agora Mas ela é meio que Uma borboleta E ela voa Ah ela não voa Pensei que ela ia voar velho Mas ela tem umas asas De inseto no chão E eu não sei muito bem O que é essa Jubi né Essa Biju Eu não sei muito bem o que é Mas ela tem Uma cauda Vamos dizer que a cauda dela É meio que Asas de inseto E ela é meio que Ela tem um capacete De cavaleiro Eu não sei muito bem o que é Se vocês sabem O que é ela É o que essa Biju É realmente Comenta aí embaixo Que eu quero saber Tá bom? Tamo aqui com ela Agora falta Oito e nove As mais daoras Que tem Tá bom? Então vamos lá Vou trocar de Biju rapidinho E eu já volto com vocês Tá bom? Então vamos lá Beleza gente Tô aqui Já setado Com oito caudas O Gabriel tá aqui na minha frente Gabriel tá demorando né Meu filho Tá meio difícil né Tá demorando Porque o Johnny é muito demorado Não é que eu sou lerdo Não é que eu sou demorado É porque o negócio é difícil mesmo Então vamos lá Gabriel Que eu vou mostrar pro pessoal Agora a Biju de oito caudas Então vamos lá gente F5 aqui rapidão Temos aqui a primeira parte Que é aquela padrão Que eu já tinha falado pra vocês Deixa eu diminuir isso aqui Que coloquei no Quake Pro E não era pra ter colocado tanto né Olha lá O que que aconteceu Ai eu tive o Sharingan sem querer Tá Temos aqui a segunda parte Do oito caudas Olha ali Já tem até mais cauda Que o normal Temos aqui também A parte que ele tá de osso né Aquela parte que eu já falei pra vocês E temos aqui O oito caudas Que no caso é o Caraca eu esqueci o nome dele Gabriel me lembro É o Hachib Hachib Exatamente Olha lá gente ó Aqui já dá pra ver Um pouquinho como ele é Aqui dá pra ver A frente dele Olha como ele é Bonitão E aqui temos a parte de trás dele Você parece com o amigo Você é Johnny Quem é o nosso amigo? Chifre Tem chifre? É o Alexei Certeza Certeza que o Alexei É o Noah É o Noah É o Noah meu É o Noah meu Os dois é irmão né Então parece Tá gente Esse aqui foi o oito caudas É Vocês já viram ele aqui bonitinho Ele tem as caudas ali no fundo Os tentáculos na verdade Tem aqui a cara dele de boi né E vamos lá Agora a última biju Que é a nove caudas E eu vou mostrar pra vocês A biju da ama dela Tá bom? Então vamos lá Então gente Já estou aqui Transformado No modo Modo kurama né Então eu vou mostrar pra vocês aqui A biju de nove caudas Muito obrigado Gabriel Por participar disso aqui E eu estou forte Porque eu sou o Uchiha Com poder Da nove caudas Então vamos lá Primeira partezinha Padrão Vocês já conhecem Segunda partezinha Também padrão Vocês já conhecem Terceira partezinha Padrão Vocês conhecem também Olha lá Nossa essa daqui Está diferente Gabriel A parte A parte vermelha Ela está meio que Não sei explicar gente Mas olha aqui Vocês estão conseguindo ver Caraca Tá Tá mais ou menos Vamos lá E a última parte Que é a parte Da nove Calma aí Que é a parte Da nove caudas Olha lá gente Mano Meu querido Ela está igualzinho No anime Quando o Naruto Invoca ela Olha lá Estou mostrando Todas as partes Aqui para vocês Tudo mais Olha ali A nove caudas No fundo E mano O bichão é louco O bichão aqui é louco Deixa eu dar um Quick Pro aqui Dá para a gente ver assim De leves Dá para a gente Dar uma olhada assim Mas só a parte de baixo Então vamos lá Deixa eu testar A bijudama Dessa Dessa kurama Então vamos lá Em 3, 2, 1 E Estamos aqui Só de leves Nossa Destruição Está calando ali No buraco Está aqui já Está aqui ali no buraco Mano Meu queridão Que negócio louco Explodiu um ali Num ar Do nada Acho que agarrou Em mim sem querer Deixa eu destransformar Aqui da biju De nove caudas E vamos lá Gabriel meu queridão Você está aí com Spawner Da dez caudas Da biju Da jubi Sim Estou aqui com a invocação Das duas Das duas jubis Das duas jubis Tem duas jubis Ah tem duas jubis Então vamos lá Eu estou aqui do seu lado Dropa para mim Por favor meu querido É Eu acho que lagou Um pouquinho Mal Cadê você Eu fui lá atrás de você Você botou tudo Deixa eu dar uma olhada Vamos lá gente Vamos atrás do Gabriel Porque como eu disse Quando solta Biju dama Gente O negócio laga Para caramba Olha aqui Está explodindo ainda Está explodindo ainda Aqui Nossa Meu querido Já deveria ter parado Há muito tempo Mas está explodindo Está explodindo muito Gabriel meu querido Cadê você Eu já até Eu já te dropei Os bagulhos Sério Nossa Estou aqui no lugar Da destruição Da bijuda má Caraca Espera Mas Deixa eu perguntar Você me puxou Para onde você está Me puxei para onde você está Você está ainda No bagulho Eu estou aqui ainda Eu tenho que esperar Então Está acabando de explodir Agora Vai ter que esperar Vai ter que esperar Vai ter que esperar Tá gente Eu vou dar aquele leve corte E quando parar de explodir Eu volto com vocês Tá bom Ok gente Deslagou Voltei E eu estou aqui Com os spawners Já Primeiro Tem a jubi 1 E jubi 2 Qual é a das duas Gabriel Que tem que colocar A primeira Qual é a primeira Que tem que colocar Coloca Coloca a jubi 1 Depois a jubi Tá ok Então vamos lá Estamos aqui com a jubi 1 3 2 E spawner Cadê Nossa Ela agou tudo Gabriel Nossa Meu queridão Gente Ela tem um Mega Sharingan É o Sharingan É o É É o Rina Sharingan Ali não Caraca Que louco Mano Olha lá Essa daqui É a jubi Gente De A jubi de 10 caudas Ela é a primeira parte E ainda tem outra parte Que ela é tão difícil Que não dá pra matar Não dá Não dá Imagina se o Colt Tivesse spawnado isso aqui Lá em Naruto Guerra Nossa Essa é uma instituição total E temos aqui A outra jubi Deixa eu spawnar ela Aqui em 3 E Essa aqui tá me seguindo A impressão minha Em 3 2 E foi Nossa Mano Primeiro Se eu não me engano Vem essa daqui E depois ela vira Essa daqui Mano Muito Mas Muito louco Mano Eu amo esse mod do Naruto Olha que negócio lindo Que negócio maravilhoso Mas gente É o seguinte Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Não esquece de deixar o seu like Inscrever no canal Ativar o sininho Que isso é muito importante Lembrando Eu estou fazendo live Todos os dias Na Twitch Das 10 horas Até 1 hora da tarde Então passa lá Que eu estou fazendo live Tá bom O link tá na descrição Então é isso Eu vou ficando por aqui Um beijo Um abraço E fui Tchau